E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre alguns SUVs que não foram nada bem em vendas no mês passado, então confere aí alguns dos mais fracassados em termos de vendas no mês de abril. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo, se você gosta dessa temática de vídeo, comenta aqui também que eu trago mais uma parte pra vocês e pra quem não me segue ainda lá no Instagram é underlinegaragem2.0. Hyundai New Tucson, SUV médio sul-coreano, o Tucson de terceira geração é um carro muito bom, porém que acabou ficando ofuscado pelo Jeep Compass, líder entre os intermediários e quando ele começou a querer emplacar bem, veio a Toyota e trouxe o Corolla Cross e o Hyundai novamente caiu em vendas. O carro em si é excelente e muito bonito com luzes diurnas em LED, rodas de 18 polegadas diamantadas e porte avantajado. No interior, temos um excelente acabamento, o espaço interno acomoda bem 5 adultos e a lista de equipamentos é repleta de tudo que se possa imaginar. Mecanicamente, o Hyundai tem destaque para o bom conjunto 1.6 turbo com injeção direta de combustível somente a gasolina. São 177 cavalos e 27 kgfm de torque, associados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e 7 marchas com tração dianteira. O New Tucson, apesar de ser uma boa escolha, já está bem defasado e perto da nova geração que chegou na Europa e América do Norte e foi prometida aqui para o Brasil para o fim deste ano, ele é um carro bem velho. Com isso, o modelo tem registrado um desempenho fraco e no mês de abril, ele comercializou 42 unidades, enquanto o Jeep Compass beirou a 5 mil. Hoje, um Hyundai New Tucson em sua versão mais cara pode chegar a custar R$ 214.090. Kia Sportage Mais um SUV médio e que, por sinal, é produzido sobre a mesma plataforma do New Tucson. O Sportage é o primo não muito distante do Hyundai, porém, infelizmente, o modelo que temos vendido no Brasil é uma versão muito capada e inferior ao oferecido na Europa e América do Norte, que são de fato carros superiores. O visual pelo menos é igual com aquele jeitão de Porsche Cayenne e temos luzes diurnas em LED, rodas de 19 polegadas e lanternas também em LED. No interior, o acabamento é ok, o espaço interno bom, porém, ele fica de venda em equipamentos e, acreditem se quiser, não tem nenhum computador de bordo decente. Mecanicamente, mais decepções com o bloco 2.0 aspirado de 167 cavalos e 20,6 kgfm de torque no etanol, em conjunto de uma transmissão automática de 6 marchas e tração dianteira. Há efeito de comparação para vocês verem como o nosso Kia é inferior, lá fora ele utiliza opções híbridas, diesel e até mesmo o 1.6 turbo do Tucson, mas o Brasil, como sempre, foi deixado de lado. Pelo menos ao que tudo indica, a nova geração do carro que foi apresentada mundo afora vem para o Brasil no fim do ano e promete corrigir tais erros e chegará híbrida por aqui, sendo muito mais completa que o modelo atual. Mesmo deixando a desejar, o atual Kia Sportage é um carro caro e sai por R$ 201.190. Subaru XV SUV médio que lembra muito a proposta de um Nivus por ter jeitão de hatch bombado, por incrível que pareça, o Subaru XV é muito mais SUV que um Tucson, Sportage, Corolla Cross e companhia, afinal, uma das características primárias de um SUV é ter tração 4x4 e mandar bem no fora de estrada, e nisso tudo o Subaru tira de letra. O estilo é bonito e temos faróis full LED, rodas de 18 polegadas e uma traseira típica de hatch. No interior, o acabamento é excelente, o espaço interno bom e a lista de equipamentos completa com destaque para os vários itens de condução semi-autônomos. Em motorização, o atual Subaru XV se destaca com um conjunto meio híbrido, que é composto pelo 2.0 aspirada gasolina, mais um motor elétrico que é responsável por apenas tirar o carro da inércia. A potência combinada e torque não são revelados, mas o motor a combustão já rende seus 150 cavalos e 20 kgfm de torque. A transmissão é automática tipo CVT e temos tração integral. O XV é um carro que com certeza deveria vender bem mais, afinal, ele é muito completo. Cheio de itens que auxiliam na condução como ACC, frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa, e o melhor, é vendido em versão única por menos de 200 mil reais, ou seja, muito mais interessante que a maioria dos rivais que são mais caros e com menos itens. Mesmo tendo um bom custo-benefício, foram emplacados apenas 12 XV no mês de abril. O Subaru custa em sua versão única 184.900 reais. Volkswagen Tiguan Allspace SUV médio alemão O Tiguan Allspace desta geração já chegou a ser o segundo mais vendido de sua categoria, perdendo apenas para o Compass, que é um caso à parte. Porém, hoje em dia, parece que nem a Volkswagen liga mais para o SUV. Defasado perante ao resto do mundo que já tem o facelift do Tiguan, o modelo brasileiro tem linhas quadradonas que o envelhecem em frente à concorrência. Pelo menos temos rodas de 19 polegadas e tanto os faróis quanto as lanternas são full LED. No interior, o Vox é muito bem acabado, o espaço interno é excelente e inclusive leva até 7 passageiros e a lista de equipamentos vem com tudo. Debaixo do capô, o Tiguan se destaca com o belo bloco 2.0 turbo com injeção direta de combustível, que entrega até 220 cv e 35,7 kgfm de torque. A transmissão é a famosa DSG automatizada de dupla embreagem em 6 marchas com tração integral. O novo Tiguan foi prometido para este ano no Brasil, porém a chegada do Taos retirou as opções 1.4 turbo de opção e com isso as vendas do SUV caíram abruptamente e no mês passado foram comercializados somente 3 unidades do Volkswagen. Hoje, um Tiguan R-Line zero quilômetro custa R$ 236.090,00, isso sem o teto solar panorâmico. Jeep Grand Cherokee SUV grande americano O Grand Cherokee é simplesmente o SUV mais premiado da história e o carrão da Jeep, embora esteja com mais de 10 anos nas costas e em sua atual geração, ainda é um dos melhores de sua categoria. O visual parrudo impõe respeito e todo mundo consegue diferenciar um Compass de um Grand Cherokee, pois ele é muito maior em todos os aspectos. Temos faróis full LED, rodas de 20 polegadas e lanternas em LED. No interior, o acabamento é fantástico, com somente tudo de bom e do melhor dentro do habitáculo do Jeep. O espaço interno é gigante e a lista de equipamentos vem com tudo o que se possa imaginar. De baixo do capô, nós temos a cereja do bolo, e o Grand Cherokee adota o belo 3.0 V6 turbo diesel, que rende seus 241 cavalos e 56 kgfm de torque, sempre acoplados a uma transmissão automática de 8 marchas e tração integral. O grandalhão da Jeep se mantém no catálogo da marca em versão única, e custa 513 mil reais, e é um dos SUVs a diesel mais caros que temos hoje. Porém, são uns 100 mil reais mais bem pagos a mais que um Toyota SW4 que você vai encontrar. Em abril, o modelo teve duas únicas unidades emplacadas, e especula-se que a nova geração já lançada nos Estados Unidos, venha para cá ainda este ano. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 SUVs que não foram lá muito bem em vendas? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underlinegarage2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho